O Pará registrou queda de 9,45% de crimes violentos no mês de dezembro. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, a SEGUP, por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, no último domingo mostram que no mês de dezembro passado, o Estado do Pará alcançou redução de 9,45% nos crimes violentos, letais e intencionais, CVLI, que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Dessa forma, segundo a Secretaria, dezembro de 2022, é considerado o melhor mês da linha histórica. Em números absolutos, em dezembro de 2021, foram computados 201 casos de CVLI, enquanto que no mesmo período de 2022, foram 182 registros. Os números correspondem ao período de 1º a 31 de dezembro, quando comparados com o mesmo período do ano de 2021, representando, assim, o melhor mês de dezembro na linha histórica desde 2010. Sendo assim, demonstrando também a redução contínua nos últimos quatro anos.